É isso aí, tem que bater, meu irmão! Tem que arrebentar esse vagabundo! Agora, tira a foto! Tira a foto do carro! Deixa eu chamar meu irmão, rapaz, que tá brigando do grupo! Ele vai pra cá? Você fugiu, é um vagabundo! Você fugiu? Vá merda! Olha lá o carro que...